A gente vai fazer um ensaio sensual e eu numa maior rebordosa do álcool, eu xinguei muito cara, xinguei muito, não fazia porra nenhuma, que se foda essa porra, chegamos lá todo mundo zoado, ninguém queria fazer porra nenhuma, e elas duas assim... Não acharam que ia sair nada, mas rendeu. Ah, rendeu de quem queria fotografar, ela, a Karine, eu sentei no banquinho, cruzei o braço, falei vai. Aí ganhou um book, porque a gente teve que eleger quem rendeu mais, as melhores fotos e tal, depois a gente viu na televisão. E aí a gente escolheu a Isis, aí ela ganhou, da produção ganhou um book. Igual quando a gente fez a atividade do teatro. E quem vai ser o fotógrafo, ninguém sabe. E a atividade que a gente fez do teatro, montaram um cenáriozinho ali, a gente improvisou fala, improvisou cena, assim, daí eu fiz um velhinho barrigoso. Aí botei as toalhas, a terra, fica muito engraçado. Aí ganhei um curso de teatro, que também não sei qual é. Não, quem ganhou foi o Vitor, né? O Vitor da outra equipe e eu da nossa. Ah, era? Dois? Ah, é mesmo, tá certo. Jornalinha. Depois anota meu número aí. Olha que a Japa vai te pegar aí, Nicole. Não, mas com todo o respeito. A cara do Vitor de respeito, faz a cara de respeito aí, Vitor. Não, ele tá gostando dela, sim, tá bom. O que é? Ele gosta dela. O que? Muito obrigado. Falando que o Balneário Camboriú é trilegal. Onde você tá morando no Rio? Na Barra. É um ambiental ali. Sei. Minha mãe mora lá no final do recreio, no final da Barra, no começo do recreio, no Barra Bale. Ah, eu sei onde é. Aqueles pradinhos brancos. Ali é bom. Porra. Eu voltei a encontrar meus amigos de infância lá, a galera que jogava vôlei comigo e tal. É engraçado que você vai encontrando um que tá barrigudo, careca, outro tá neurocirurgião. Eu falava, caralho, moleque, você abrindo uma cabeça, não combina com aquele moleque adolescente. Todo mundo se encontrou de novo. Aí tem uma rede ali, perto da Praça do O, ali, na Barra. A galera joga lá todo final de semana. É foda que quando eu vou pra lá, aí eu jogo vôlei. Pô, eu pego onda, fico lá um tempo. Eu falo, cara, por que eu vou voltar pra São Paulo? Por quê? Cada vez que eu vou pra lá pra voltar é um sofrimento. Por isso que eu não tenho ido. Acabo não indo. Que é muito bom, né? Por dinheiro é foda, né? Mas aqui, agora você tá pensando muito nisso também, tá? O que é? Tipo assim, tirar o pé do freio um pouco, trabalhar um pouco pra se viver mais? Eu tô sem freio nenhum fazem dois anos. Quando eu montei o salão... Que você dedicando total ao trabalho. Eu moro na parte de cima do salão, são dois andares. Então assim, salão funciona de sábado, aí fecha domingo e segunda. Só que segunda-feira eu já tenho a correria da agência, trampo e tal. Então eu fiquei dois anos só com o domingo, cara. Trabalhava até sábado, descansava domingo. E segunda eu já fazia a correria. Eu já tô sem freio faz tempo já. Agora eu vou dar mais um gás ainda. Esse ano eu quero só trabalhar, cara. E arrumar, bolar um plano pra poder voltar pro Rio. E se você ganhar aqui, você volta? Se eu ganhar aqui, ainda não volto. Ainda fico mais um bocado em sampa. É você, mano. Eu? Você vai continuar Curitiba ou vai pra São Paulo pro Rio? Eu vou ficar um pouco em São Paulo. Mas eu já trouxe, ó. Deixe tomar banho. Moleque, como aliviou teu rosto aqui, cara? Tava muito cabeça. Tava mais seco que eu ficaria estar ali. Não, obrigada. É, quer isso? Não, obrigada. Quer, Vitinho? Dá. Valeu, Rodrigo. Nossa, eu já achei muito bom. Ah, minha toalha. Então, vocês querem a toalha? Eu vou lá buscar uma pra mim. Pode deixar. Senta na minha. Não, Vitinho. E a gente quer o que mais come aqui. Eu e a Flávia vi uma pessoa andando lá. Vitinho, Vitinho Draga. Vutinho, Vitinho, Vitinho, Vitinho Really. Vuto Preto. Ai, o barucho. Foi legalzinho. Nós olhando na mesma hora. Quem que tava vendo? Não entendi. Quem que era? Tá acabando. Tá boa? Eu vou pegar vocês. Nossa, tô com essas porra dessas pessoas. Não, tu falou como... Olha só. Eu acordei de madrugada. Eu quase levantei pra te dizer que tu tava doente. Eu tava apilhado, cara. Imagina, eu voltei da roça, ganhei a prova no outro dia. De manhã eu tava assim, ó. Não parava de falar disso. Eu vou lá buscar mais pra galera. Caraca, amém. Eu fiquei assim também quando eu não fui da roça. Não, mas foi assim, ó. Mandaram a gente pro quarto. A gente sempre fica na madrugada da pipoca. A gente é pra uma da pipoca. Daí mandaram a gente pro quarto. Daí... Quando eu olho uma pessoa saindo... Abandonada e não atende o seu. Tipo, manda a gente dormir, tá ligado? Agora... Eu fico, fica tipo até nas três, que a pôr com a minha essa, né? Conversando. Tira, tiu-ru! Tira, tiu-ru! Cadê? Depois tem uma energia que eles fez. Um quarto no meio. O que era mais engraçado? Eu começava a gritar sozinho, o Thiago não entendi a porra nenhuma. Meu, eu ainda pensei... O que que eles... Eu pensei assim, o que que eles... O que que eles estão conversando? O que que eles estão conversando? É que não deve ter ido ao ar. Nem deve ter ido ao ar. Não deve ter ido ao ar. Não deve ter ido ao ar. Onde a gente vai fazer o dedo? Foi eu, o sacramento, o Dan, que bebeu? Não, a gente estava eu e você, que deve ter ido ao ar. Não, não deve ter ido ao ar. Não, não tinha festa, não tinha logo. Ainda não tinha, tinha tia da primeira festa, sabe? Lá, eu vou lá fumar uma cigarrete. Não, não tinha uma. Tinha, velho? Eu não sei como a gente vai ficar aqui. Olha aí, não tinha tia do nada. Com certeza? Eu vou pro terceiro, já vou. Também, com certeza. Mas tu vê como a gente não é viciado, que a gente fica sempre boa. Tá no pé, tá parada? Tá no pé? Tá. Tava eu e você, não tinha mais ninguém na cozinha. Não, na real tu tá ligado, Max. Tu é... O irmão, né? Ela fica falando. Não precisa nem falar, né? O alco tava lá do nosso lado. Oi? Só o goleiro já fala. Tu tá ligado, né? Que depende que via envelope é nóis, né? Ai, eu não sei. E aí? Não, na infernal já está no envelope. Então tá bom. Mas você precisa saber que é uma alcoa de campeonato. Deve saber que tá no envelope, né? Muito bom. É, vocês já estão... É, vocês já estão... É brilhante. Vai ter você. E aí? É nóis dois. Pra brincar na fã, na primeira. Tirar o do outro da reta. Ô, Dan. Não, eles tomaram na hora. De que eu leve aí. O drink mágico. Já vou passar um protetor, cara. Não, não, não. Passa, não. Vou pegar o teu chinelo e prestar aqui um pouquinho, Flávio. Tá pera. Bem do tamanho do seu pé, né? É, quase. Passa. Estou bem, Simone. Boing. Ah, não. Eu também gostava. Tá pera. Está pera. o que é uma circunstância que aspariton faz mal da roça não tô dizendo preto não sei cara eu acho que esse por ser o último envelope de grupo assim eu não conheci esse aqui eu vou mandar escolher 3 mentira dá não duvido imagina a nicole escolhe 3 o celeiro é difícil não é sempre o meu rapaz é um feno não é visto um bravo girefio ae 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 o Aqui, ó, ó. Foi isso. Aí, seco. Seco. Ficou legal, né? Uhum, com massa. Oi? Super esperto. Ficou maneiro. Ficou. 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 Oi? 110%. Depois a gente conversa. Eu não escutei nada que tu me falou. Fechado. Tem um gole? Hum? Tem um gole magro? Não. Estrada aí magro? Estrada aí magro. Isto. Deixa eu ver aqui, ó. Estrada aí. Estrada, né? Estrada. Hum? Hum? Não explodiu? Não. Não explodiu. Não. Ué! Ô, tia, eu vou pegar o teu tênis ali só pra mim e fazer um negocinho, tá? Explodir. Obrigado. Obrigado.